E hoje, no Blink Repórter, você pode conferir a dança do casalamento dela, a minhoca destroncada. Como podem perceber, os anelírios não possuem coluna vertebral e, por isso, quando remexem, acabam desenvolvendo esses movimentos esquisitos. Mais sobre a dança do casalamento da minhoca destroncada, você só vai conferir no próximo Blink Repórter. Ah, tá aí! Ai! Ai! Vamos. Blink 102. Remexe, remexe, remexe. Corajoso. Vamos às previsões. Filme de terror gravado em Paranaíba irá assustar o público nos Estados Unidos. Nossa, que luxo. Cê viu? Tô prevendo que vai ter esse filme. O nome do filme é Condado Macabro. Vai ter a segunda versão do filme. Jura? Juro. E vão economizar na maquiagem. Por que não? Porque eles vão dar uma voltinha lá no Carnaval de Corumbá, viu? Ai, gente... Rapaz, tem cada capitina na rua. Ai, eu tô prevendo que esse filme... Pausa que eu vou entrar no ar. Blink 102, 8h59. Tá começando o Viva Blink, o lado bom da vida. Muito bom dia pra você. Eu, Elissa Montes, tô aqui. Cê tá vendo que eu tô animada. Apesar desse frio, né? Todo mundo acordou pegando casaco. Pois é, né, gente? O tempo mudou realmente. E você que tá aí, ó, ouvindo a Blink 102, passando um pouquinho de frio, né? Tem gente que não gosta muito, não. Mas vamos tomando um cafezinho aí, vamos com tudo. E vamos sacudir essa quinta-feira, tá? Porque tá bem pertinho do final de semana, né? Lembrando que o Viva Blink tem a parceria da Fiat. Hoje é dia de passar uma concessionária de Campo Grande em todo o Brasil pra escolher esse novo Fiat. E você pode mandar seu bom dia por aqui também, no 99127 1027. É só chegar. Traficante troca maconha por brócolis e o usuário tenta matá-lo. Nossa, e agora? Notícia positiva essa, né? Não, agora eu tô prevendo que todo marginal vai ficar felizinho quando a mãe falar vai comer brócolis. Tô prevendo que o cara era um empreendedor, o cara não entendeu, poxa. Ah, não entendeu o quê? O traficante tava pensando na larica dele depois de fumar uma. Ô, meu irmão, que larica é essa, cara? A Adriana Bombom tem dia de princesa com a filha. Dia de princesa? É. O Brasil com uma crise dessa e a Adriana com o dia de princesa. Uhum. Nossa, gente, eu tô prevendo que isso daí é tudo migué, porque com uma crise dessa, corumbá. O quê? Dia princesa é tomar um banho na água morna, no máximo, né? Ah, eu não tenho previsão pra essa notícia, só tenho uma pergunta. Que pergunta? Quem que é, Adriana Bombom? Ai, gente, aparente de chocolate. Ah! Próxima. Liga Espanhola não aceitará pagamento de multa recisória de Neymar. Eu tô prevendo que não aceitaram esse pagamento, porque... Por quê? Gente, o boss quer pagar em reais, ele recebe dinheiro, eu não quero pagar em reais. Ah, coragem, né, Neymar? Ah, se marca. Ah, se marca. Vem daqui agora o óculos aqui. Deixa eu colocar meu óculos aqui. Agora, pronto. Agora eu estou enxergando tudo! Bom dia, hoje eu estou de frente com ele, o corumbá. Mas que bom, mas vou com rápido. Uma cor. Uma cor rosa. Uma fruta. Eu gosto de... Pedrita? De... Vamos lá! Na votação da Câmara, pelo menos 47 deputados estavam respondendo a processo. 47? É. Tô prevendo que nós teremos mudanças de projetos governamentais. Que mudaço. Em vez de ser agora o Minha Casa e Minha Vida, nós teremos o Minha Casa é Minha Sela. Que horror, gente! Eles vão dividir os processados e os não processados. Fica mais fácil, né? Coragem. Porque daí não vai ter corpo não processado. Ai! Essas foram as previsões, gente. Compartilhe esse vídeo, tá, gata? E hashtag faz amizade, corajosa. Tô passando. Ah, meu rio! Ah! 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 Pinky Sentry Dois!